Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência Meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperte o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turistas Meu mundo tá fechado pra visitas São coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu vou trocar de roupa Eu vou trocar de roupa Obrigado.